Oi meus amores, como é que vocês estão? Tá iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, vim trazer pra vocês algumas imagens do filme Oídia, Orinjei do Mal 2, espero que vocês gostem, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like, compartilha, tá bom? E vim trazer algumas imagens daqui do filme, tá bom, pra vocês, espero que vocês gostem, me deixe aqui nos comentários, se você já assistiu Oídia, o que você achou desse filme, eu gostei muito, me deixe aqui, me fale o que vocês acharam desse filme, se vocês assistiram, o que vocês acharam, tá bom meus amores? Então, um ótimo final de semana pra vocês, maravilhoso e abençoado pra todos nós, tá bom meus amores? Então, espero que vocês gostem. Tchau, tchau.